Esta semana, no canal Caps Lock, em fevereiro de 2019, nós teríamos um vídeo da série Clones de Resident Evil, com um review completo de Onimusha Warlords, o remaster lançado para PC e Playstation 4. Porém, infelizmente, devido a problemas técnicos, eu perdi toda a filmagem do jogo, vou ter que gravar tudo de novo. Mas isso não é o bastante para parar o canal Caps Lock, por isso mesmo aqui estamos com um vídeo que eu queria ter feito há algum tempo já. Um simples guia ajudando a você sobre o melhor caminho para conhecer a franquia Final Fantasy. Desde já, eu peço desculpas pela edição mais simples do vídeo, mas podem ter certeza que foi feito com carinho e respeito a vocês. Com franquias numeradas de diversos anos e inúmeros lançamentos, às vezes pode ser difícil saber por onde começar. Desde que eu fiz meu review, após o lançamento de Final Fantasy XV e até a chegada de Kingdom Hearts 3, eu sempre vejo um ou outro comentário sobre por onde começar a jogar Final Fantasy. Final Fantasy XIII saiu em 2009 e Final Fantasy XIV é um MMO online. O próximo jogo numerado da franquia é Final Fantasy XV, que chegou apenas em 2016. Esse foi um espaço de 7 anos entre lançamentos, o que deixou muitos fãs ansiosos. Não apenas isso, com o aumento da qualidade geral de RPGs lançados pelo mundo e um desenvolvimento incerto de qualidade duvidosa em múltiplos projetos da Square Enix, é justo dizer que a empresa que um dia foi conhecida como o rei dos RPGs japoneses, agora já não tinha todo o poder que teve nos seus dias de Super Nintendo e Playstation 1. Logo, existem muitos novos gamers que cresceram nessa era moderna, ouvindo falar de Final Fantasy, mas que nunca experimentaram a franquia, ou conheceram ela a fundo. Este vídeo é para essas pessoas. Aqui vamos responder algumas perguntas e eu vou passar a minha experiência e a opinião pessoal de por onde você deve começar para ter um entendimento do que é esta franquia. Primeiro de tudo, aqui nós vamos estar falando apenas dos jogos principais. Isso é uma variedade demais no estilo e na qualidade dos spin-offs da franquia Final Fantasy. O bastante para termos um vídeo só sobre isso, que eu já tenho até planejado. Então isso vai ser em outro momento. Aqui vamos falar apenas dos 15 principais jogos da franquia Final Fantasy, e que se você realmente tem interesse em conhecer a franquia, é onde você deveria conhecer primeiro. E falando disso, vamos responder logo a primeira pergunta. Você precisa jogar algum jogo de Final Fantasy para poder conhecer os outros? Bem, a resposta é simplesmente não. Cada jogo de Final Fantasy é completamente isolado, exceto, claro, as continuações diretas como 10-2, 13-2 e 13-3. Esses jogos partilham elementos, temas, visuais e às vezes sistemas. Mas no geral, cada Final Fantasy é um mundo contido e fechado. Não importa realmente onde você começa na franquia, você sempre vai ter uma história completa que não precisa de conhecimento anterior. E aqui também vamos resolver uma dúvida que é importante. Na hora de apresentar uma nova franquia a um novo jogador, não é questão apenas de apontar o seu jogo favorito e dizer, Começa por esse! Nem sempre o seu jogo predileto é o melhor caminho para apresentar uma nova franquia a alguém. Para alguém que nunca jogou um jogo da série Souls, por exemplo, Não é uma boa ideia sugerir que essa pessoa comece primeiro com Demon's Souls antes de conhecer os jogos mais polidos tecnicamente e acessíveis, como por exemplo Dark Souls 3. Mesmo que Demon's Souls seja o seu favorito. Da mesma forma, não adianta apenas dizer comece pelo primeiro. Às vezes não é o melhor caminho. Se você quer apresentar Devil May Cry a alguém que nunca jogou esses jogos antes, seria muito melhor apresentar o 3, o 4 ou até mesmo o 5 antes de sugerir que ela jogue primeiro Devil May Cry 1. Até mesmo apresentar um novo gênero de jogo pode requerer algum cuidado. Se você quer apresentar para um jogador novo uma série de jogos de snowboarding, por exemplo, você pode ter dificuldade de mostrar um jogo antigo, como o SSX, que só existe em alguns consoles. Então talvez você queira apresentar Steve para essa pessoa. Ou talvez você pode apenas enfiar um pedaço grosso de vidro no seu olho, que provavelmente vai ser tão divertido quanto. E eu quero dizer que também é importante saber onde esses jogos estão disponíveis e que plataforma a pessoa para quem você quer apresentar a franquia tem acesso. Apresentar a maior franquia ou série a alguém requer um pouco de paciência e cuidado. É um esforço calculado onde você tenta apresentar os maiores pontos fortes sem ocultar os pontos fracos e permitindo a pessoa conhecer algo novo sem ficar confusa ou ter uma visão errada do que é a franquia. E com Final Fantasy, não é diferente. Então, com isso explicado, por onde você deve começar com Final Fantasy? O jogo mais recente é Final Fantasy XV, e de fato, este foi o primeiro Final Fantasy de muita gente. Se você buscar maiores informações entre os jogadores, vai ver que muita gente que jogou Final Fantasy XV como seu primeiro título na franquia teve uma experiência muito positiva. Pelo menos mais positiva que os veteranos da franquia. Então, seria Final Fantasy XV um bom ponto de partida? Na verdade, sim! Final Fantasy XV apresenta um bom misto do que a Square Enix vê que Final Fantasy precisa ser na era moderna. E é um bom exemplo do que é esperado do próximo jogo da franquia também. Final Fantasy XV combina os pontos fortes da franquia com alguns pontos mais fracos. E é uma boa forma de permitir a um novo jogador saber se essa franquia é uma que ele vai curtir ou não. Também primeiras impressões são importantes. E quando alguém tem uma boa visão do que Final Fantasy XV de fato é, fica mais fácil dar contexto e explicar por que fãs da franquia podem preferir títulos mais antigos que Final Fantasy XV. Primeiro, o jogo é relativamente curto. Mesmo a versão mais atual do jogo, com toda a DLC e melhorias inclusas, pode ser zerado em cerca de 30 horas. O que para um grande RPG AAA não é uma história longa. Mas, mais importante do que o tamanho da história, é a sua qualidade. E este é o ponto crucial de Final Fantasy. Pois ao mesmo tempo, ele tem uma história narrativa fraca e falha. Mas uma história individual dos seus personagens que é muito boa. A história do mundo de Final Fantasy XV é fragmentada, inconsistente, obtusa e não muito boa. E isso reflete o desenvolvimento turbulento que o jogo teve. Esse mesmo desenvolvimento não tem influência nenhuma no jogador novo que nunca conheceu a franquia antes. E por isso, não entra na conta. Para quem nunca jogou um Final Fantasy XV na vida, não interessa saber que um dia o nome do jogo foi Versus 13. Uma coisa que é interessante é se o jogo que ela vai jogar é bom ou não. E de fato, o gameplay de Final Fantasy XV é divertido, mas raso. RPG, mas sem a profundidade tática esperada. Ação, mas sem o desafio esperado. Todos os sistemas de Final Fantasy XV funcionam bem, mas não tem muita profundidade. Você poderá fazer sidequests e caçadas, mas existe pouco motivo para fazê-las, a não ser que por pura diversão e lazer descontraído. Não existe uma profunda customização de itens e habilidades, o que na verdade pode ser um ponto positivo para o jogador iniciante, que ainda não está pronto para um RPG mais complexo. Essa simplicidade faz XV ser um jogo acessível e amigável com iniciantes. Os personagens são divertidos, os jogos são belos, a música é boa e a história flui de forma quase que linear. Então é um jogo fácil de aprender. Se um novato conhecer Final Fantasy XV e gostar, então existem vários outros títulos melhores na franquia que ele também pode explorar. E se ele curtiu o mundo, mas não curtiu o gameplay, ele ainda tem outras opções a explorar. Outro elemento importante na hora de descobrir por onde começar com Final Fantasy é entender que nem todo mundo se adapta bem a visuais antigos. Algumas pessoas simplesmente não estão acostumadas a crescer num mundo de jogos em pixel art ou 3D antigo. Isso faz jogos como os grandes clássicos Final Fantasy VI, VII e VIII, jogos difíceis de recomendar. Eu só recomendaria Final Fantasy VI como o primeiro Final Fantasy de alguém que já curte outros RPGs da mesma era e apenas quer começar na franquia. Final Fantasy VI joga muito bem, mas é um jogo mais complexo e lento, com sistemas mais arcaicos apenas pela era onde ele foi lançado. Embora seja um jogo soberbo, ele pode ser mais complicado de abraçar para quem não está acostumado com a franquia. Lidar com a narrativa de múltiplos protagonistas, com interpretação e narrativa a ser desvendada numa era antes de vozes narradas e visuais detalhados em 3D, pode não ser para todo mundo. Pelo menos, não no começo. É uma ideia similar que se aplica então a Final Fantasy VII e VIII. Embora sejam grandes jogos de sua era, verdadeiros marcos de sua época, não é absurdo alguém que nunca jogou esses jogos antes começar Final Fantasy VII em 2019 e não conseguir se manter interessado por muito tempo. O mesmo vale para Final Fantasy VIII. Esses não são os jogos recomendados para a primeira experiência de alguém que já não está envolvido no mundo dos RPGs dessa era. Então, claro, nós temos essa divisão de Final Fantasy VI e tudo que veio antes e Final Fantasy VII e tudo que veio depois. Então, o que fazer? Por onde começar com Final Fantasy? Bem, se você gosta de retro gaming e RPGs em pixel não são um problema para você, comece com Final Fantasy V. Final Fantasy V é um jogo mais simples que o IV e o VI. E é um bom jogo. Uma narrativa mais simples e direta, com personagens carismáticos. Um protagonista bem definido. Esse jogo é de 1992 e tem muita da tecnologia que já existia em Final Fantasy VI. Apenas uma narrativa menos densa, mais simples de absorver. O sistema de jobs do jogo é divertido e uma boa forma de ensinar um novo jogador algumas das partes mais divertidas de customizar e criar o seu próprio time de heróis. Final Fantasy V também é fácil de conseguir por ser um jogo com menos versões. O jogo saiu originalmente apenas no Japão, no Super Famicom, em 1992. E a primeira vez que tivemos acesso ao título foi no Playstation 1, em 1998, com um port, que é decente, com a revisão mais atual do roteiro e com diálogos polidos. Mas é essencialmente o mesmo jogo. O Game Boy Advance recebeu um port atualizado, com visuais melhorados do título em 2006. E a versão Android e iOS do jogo é a versão atualizada deste título, que recebeu novos sprites em alta definição. Que embora não sejam tão charmosos quanto os visuais originais... Bom, ainda é o mesmo jogo, o que torna mais fácil de apresentar a um novato à franquia. A mesma versão deste jogo de celular foi a versão que chegou na Steam em 2015. Então mesmo com muitos portes, Final Fantasy V não foi alterado significativamente de versão para versão, permitindo a você ter um jogo belo, divertido e simples de absorver em qualquer dispositivo de sua preferência, com qualidade consistente, pois tirando os visuais atualizados e algumas mudanças de roteiro e ocasionar o conteúdo extra, como algumas classes e chefões opcionais adicionados à versão Game Boy, que estão presentes na versão de celular e Steam, Final Fantasy V é um perfeito pontu de partida para o novato da franquia. Então com jogos da era moderna do universo 3D de Final Fantasy, se o primeiro passo não deve ser dado com Final Fantasy VII e VIII, Seria IX uma boa opção? Sim, em termos. Final Fantasy IX tem uma mistura excelente de sistemas modernos e clássicos, visuais que são antigos, mas não muito diferentes dos jogos indies mais populares de hoje em dia, e é um jogo com uma narrativa simples, focada em seus personagens. Aqui, no entanto, nós temos uma divergência. Se a pessoa que está tentando conhecer Final Fantasy IX quer ter uma aventura sem se preocupar muito com a narrativa, apenas curtindo a jornada, Final Fantasy IX então se torna o bom caminho. Embora o jogo tenha uma boa história e bons personagens, o jogo tem um estilo mais como um conto de fadas, e isso foi proposital na época de seu desenvolvimento, uma celebração de tudo que Final Fantasy tinha de mais raiz até aquele ponto. Isso permite também que você possa atravessar o jogo inteiro sem necessariamente quebrar a cabeça com detalhes da história. É o seu clássico conto de bem versus mal, um conto de fadas com magia e cavaleiros. A história está lá para quem quer mergulhar nela. Mas, para o inovar da franquia, você ainda pode curtir o jogo inteiro sem se preocupar com esse detalhe. Por outro lado, se o que atraiu você em Final Fantasy for ouvir falar das histórias dos personagens, diálogo pessoal, narrativas individuais, então o melhor caminho, na verdade, é Final Fantasy X. Eu sei que alguns de vocês querem sugerir Final Fantasy XII, eu sei, eu sei, mas lembre-se, estamos falando aqui de por onde começar. E se você pega alguém que nunca jogou Final Fantasy e joga no colo dela o sistema de gambits, license boards, caçadas e uma narrativa no continente de vales que é ligada a dois spin-offs que vieram antes desse jogo, só o que você vai conseguir é confundir o potencial novo fã. Final Fantasy X, por outro lado, é linear. Sua narrativa é simples e direta, é completamente focada na jornada pessoal do nosso grupo de protagonistas. É uma história mais dramática, é um romance, mas também é uma linha reta em sua vasta maior parte. Os sistemas de combate são simples e divertidos, fáceis de dominar, e o sistema de classes é um bom misto de complexo e simples juntos. Final Fantasy X é um excelente ponto de partida para apresentar o lado ópera de Final Fantasy para um público moderno que talvez não tenha paciência para lidar com os sprites. Se a pessoa que você quer que conheça Final Fantasy não consegue compreender o quão épica é a cena da ópera em Final Fantasy VI, pode ser apenas que ela tenha mais facilidade em absorver a cena do lago de Final Fantasy X. Os visuais 3D, vozes narradas, música orquestral mostram os melhores pontos que a franquia tem a oferecer no campo de narrativa. Depois de conhecer Final Fantasy X, fica muito mais fácil subir do tecral para algo mais complexo, como Final Fantasy XII. Aqui então, até agora, nós pulamos alguns jogos. Eu não vou fazer juízo de mérito de nenhum deles neste vídeo, apenas vou dizer que Final Fantasy X 1, 2, 3 e 4, e Final Fantasy XIII, não são os melhores pontos de partida para alguém conhecer a franquia. Esses são jogos que a pessoa que já zerou alguns dos outros pega para conhecer o que mais Final Fantasy tem a oferecer. Então, vamos recapitular. Quer começar pelo que é mais novo e significativo do futuro da franquia? Final Fantasy XV é o seu ponto de partida. Quer conhecer o passado da franquia, mas sem ficar preso a uma narrativa muito densa e que vai exigir mais atenção? Comece por Final Fantasy V. Se você quer um ponto de partida moderno, que é o perfeito ponto de equilíbrio entre o que Final Fantasy foi e o que é agora, Final Fantasy X é a melhor pedida como seu primeiro Final Fantasy. E se você ou alguém que você conhece começar por qualquer um desses três jogos, eu garanto que essa pessoa vai se divertir, vai ter muito mais facilidade de explorar o restante dessa grande franquia, vendo todos os seus pontos fortes e fracos. E bem, aqui está. Esse é o seu guia de por onde começar com a franquia Final Fantasy. Se você tem algum amigo que gostaria de conhecer essa franquia e não sabe por onde começar, apresente a ele este vídeo. Eu tenho certeza que vai ser útil. E me deixe saber nos comentários abaixo se vocês gostariam de ver mais vídeos nesse estilo, guias de por onde começar outras franquias e jogos também. É uma coisa que nós estamos explorando aqui no canal Caps Lock e se for do interesse de vocês, nós podemos fazer mais vídeos nesse estilo. E se você gosta do nosso trabalho aqui, bem, então por que não nos ajudar dando seu like ou compartilhando o vídeo? Isso de fato nos ajuda muito a crescer cada vez mais. E até o nosso próximo encontro, lembre-se que você está aqui no canal Caps Lock. O meu nome é Araújo. Eu gostaria muito de ter você aqui de novo no próximo vídeo. Vídeos como esse são apenas possíveis graças ao apoio dos nossos amigos no Padrim. Se você gostaria de conhecer o nosso trabalho e ajudar que ele continue existindo nesta forma, considere nos ajudar visitando padrim.com.br barra Caps Lock e se torne um amigo do canal. Muito obrigado pelo seu apoio e a sua confiança. Tchau, 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 tchau.